Hi guys, how are you? Me conta aqui meus amores como vocês estão que eu quero muito saber Então meus amores, já começando aí ó, abrindo esse vídeo pra vocês dizendo que eu vou arrumar aqui meu cabelo rapidinho E vou deixar vocês acompanhando aí, espero que vocês gostem desse tipo de vídeo Se você está gostando meu amor, já deixa aquele comentário de arrasar, deixa aquele like também de arrasar E não esquece de se inscrever aqui no meu canal e deixar o seu like e ativar o sininho em todos Porque assim você vai mandar meu vídeo para várias pessoas diferentes pra chegar aqui de paraqueras E já começar a ficar aqui com a gente na nossa família e no nosso canal crescer, tá bom? E é isso meus amores, espero que vocês gostem desse tipo de vídeo E é isso Então meus amores, eu desejo uma quarta-feira muito abençoada pra vocês, estou com uma irritação nesses olhos aqui Hoje eu vou mandar um beijo, gente, um beijo, tá? Nos meus vídeos, eu vou mandar beijos para as minhas inscritas aqui que vieram aqui com muito carinho, com muito amor E as que não vieram aqui e não estão vindo mais, lamento por vocês, vocês que estão perdendo, tá? Porque a gente reconhece os amigos e a gente reconhece as amigas firmes e fortes Que sabem o que estão fazendo, que sabem o que estão trabalhando, gente E essas amigas que eu vou mandar beijo realmente são batalhadoras, são youtubers Tanto homens quanto mulheres batalhadoras, elas merecem muito mesmo crescer aqui no YouTube também, assim como eu, tá? Vou mandar um beijo para a Fran Cassimiro Amiga, um beijo pra você Eu também quero dar um beijo, mandar um beijo por casal 4.0, Sandro e Marcos, tá bom? Ó, todos os beijos que eu tô mandando aqui são pessoas, gente, que são youtubers, tá bom? Os que são youtubers, batalhadores, que estão aí, gente, já com seu canal monetizado Os que não estão com o canal monetizado também, tá? Eles têm um canal monetizado O Alpha e o Omega JB, gente, um beijo pra você também Você é muito abençoado, que Deus abençoe, que o seu canal prospere cada vez mais Laerte Bas Silva, um beijo pra você, meu amigo, pra toda a sua família, tá? E também pro Marcelão Variedades também É um amigão abençoado também, um beijo pra você E aqui novamente a Fran Cassimiro Aqui tá a Ágata Borges, tá? Um beijo, Ágata Borges E também tem a Isa Vieira, né? A Isa Vieira, aí uma parceira Vão lá no canalzinho também dela, se vocês não são Um beijo pra você, meu amor, seja sempre, sempre bem-vinda Por estar sempre aqui comigo Mi, Nicole com Y No final, Mi, N, Y, tá bom? Um beijo, meu amor, pra você, tá? Também tem o missionário, Jessé Pinheiro Jessé Pinheiro A minha cunhada Bruna Cis Minha cunhada Bruna Cis Muito obrigada pela sua parceria aqui no meu canal Por me apoiar, por estar assistindo meus vídeos Porque ela, gente, meus vídeos estão aí na reta final das 4 mil horas Eu estou muito, muito feliz E obrigada a todos vocês que estão aqui comigo E, assim, vou continuar aqui mandando beijo Antes de finalizar o meu cabelo Canal Naide Leite Está sempre aqui comigo Uma parceira muito abençoada Uma mulher de Deus Gente, ela é maravilhosa Essa força, essa garra A gente tem que batalhar, sim, para o nosso direito Que é o nosso canal, sim, no YouTube É o nosso trabalho A gente tem que dar valor ao nosso trabalho, gente Beatriz Oliveira Receitas e maquiagem Vou lá no canal dela também Um beijo pra você, meu amor Ó, não é indicação, mas eu estou indicando Adriana Carvalho, também Uma maravilhosa Amo fazer vlogs, vídeos de rotina de onde de casa Um beijo pra você, meu amor Ellen Resendias E família Resende Gente, muito abençoado também Um beijo pra você Ivandro, Ivandro Ribeiro O Ivandro Ribeiro é um amigo Ele é lá do Rio de Janeiro Um super beijo pra vocês Até daqui a pouco Então, meus amores Vou ficando por aqui Se você gostou Já gosta desse tipo de vídeo Meu amor Fica por aqui Já deixa o seu like Se inscreve aqui no meu canal Ativa o sininho em todos E deixa o seu comentário De arrasar aí Que eu vou mandar, sim, beijo Pros próximos vídeos, tá E um big beijo pra todos vocês E até o próximo vídeo Se Deus quiser E Ele vai querer Porque Deus é fiel em nossas vidas E um big beijo pra todos vocês E um big beijo pra vocês